Café com informação, oferecimento, Teresina Shopping, Carvalho Supermercado, Lens, locação de móveis e objetos. Café com informação, apresentação Arimateia Azevedo. Por várias administrações, aliás, sucessivos governos, um órgão da administração estadual se transformou em uma espécie de escândalo da coisa pública. Esse órgão se chama Instituto do Piauí. Até parece que as figuras para cujo cargo de presidente foram nomeadas tinham um objetivo, meter a mão no dinheiro contribuinte. Malbaratar as terras públicas a que competiu o Instituto de resguardar e de organizá-las. Neste atual governo, nós temos uma... aconteceu uma coisa diferente. O governador Wellington Dias foi buscar no Maranhão um promotor de justiça. Ora, todos nós sabemos qual é o mistério do promotor de justiça. Qual é a sua principal função? É denunciar. É investigar e denunciar. Nós vamos entrevistar o novo diretor-presidente, que, aliás, é secretário. Hoje já tem essa nomenclatura de secretário de Estado dirigindo o Inter. É o promotor de justiça, José Omar Alves. Com ele nós vamos conversar. E, começando, eu vou começar a repassar ao promotor algumas perguntas que internautas me mandaram aqui pelo celular. E seriam exatamente as perguntas interessantes que podem marcar, podem nortear o início da sua administração. Até que ponto há o envolvimento do Inter nas ditas fraudes que se denunciou ao longo do tempo nas gestões passadas? Outra, que providências internas o senhor já tomou assim que assumiu? E quando a sociedade vai ter conhecimento do que aconteceu ali no Inter? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, Animatea, pelo convite e a oportunidade de falar ao povo do Piauí a respeito do Instituto de Terras do Estado. De fato, nós assumimos o Inter na metade do ano passado e, quando lá chegamos, encontramos uma situação muito difícil. Não tem como você não reconhecer que agentes públicos que por lá transitaram contribuíram com sua ação nefasta para a complicação maior, para complicar ainda mais a situação agrária do Estado do Piauí. E nós, ao chegarmos ao Inter, porque já estávamos, já somos acostumados, como você mesmo disse na abertura, a investigar, a processar, a buscar a condenação de criminosos, Para nós, portanto, não é muito... não tem nenhuma complicação em fazermos essas investigações, em encaminharmos para as autoridades policial e ministerial As denúncias, os fatos que a gente encontrou no Inter, eu repito, a gente precisa reconhecer para o povo do Piauí que, infelizmente, dentro do órgão, nos últimos anos, nós tivemos fatos lamentáveis. Mas eu posso garantir para esse mesmo povo do Piauí que nós estamos levantando todos esses fatos e nós estamos encaminhando a curação disso para as autoridades ministeriais, do Ministério Público e para a autoridade policial. E aquilo que compete ao próprio Inter fazer, nós estamos fazendo, como, por exemplo, providenciar a anulação de inúmeros títulos, centenas de títulos de terras que foram concedidos de maneira irregular. O senhor sabe dimensionar a quantidade de terras que inclui nessa anulação? Que foram... Que deverão ser ou já foram anuladas? Não, passa de uma centena de milhares de hectares, ou seja, um pouco mais de 100 mil hectares, mas eu preciso de mais um tempo para realmente aquilatar o volume desse problema. Tem uma história que diz que, assim como os cerrados do Piauí se transformaram, ou tinham a expectativa de se transformar em uma espécie de Eldorado do Brasil, com produção de grãos, para lá, além dos verdadeiros produtores que saíram do Paraná, do Rio Grande do Sul, em busca da terra e nela explorar, honestamente, também foram muitos aventureiros, muitos picaretas. Eu tenho aqui uma informação, que eu queria que o senhor me desse algum embasamento, de que muitos desses... muitos se transformaram em grilheiros, gente do Paraná, de Santa Catarina, do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, e tomando terras, usando até a força policial do Piauí para tomar terras. O senhor chegou a tomar conhecimento desses assuntos? Eu ouvi falar, realmente, e a voz corrente lá do Inter, e por onde a gente anda, que essas situações existiram, existiram. E eu estou falando o verbo no passado, porque a partir da minha ida lá para o Inter, as coisas passaram a não mais ocorrer da forma que... Estavam ocorrendo. Estavam ocorrendo. E cita o nome, por exemplo, do Euclides de Carle, JB, Rovilho, Rovilho Mascarello, todos que estariam tomando posse, se apropriando de terras do Estado? Esses nomes, de fato, são conhecidos lá no Inter. Fazem parte de inquéritos em andamento nisso? Eu tomei conhecimento de que existe inquérito, tá? Na Polícia Federal, em que essas situações estão sendo investigadas. Inclusive, eu já recebi requisições da autoridade policial pedindo informações, e eu já as encaminhei, tá? Também há informação que tem até ex-governador também envolvido em inquéritos, tá? Bom, essa informação relativa a nomes mesmo, eu não tenho, né? Mas eu ouço falar que existe realmente envolvimento, existiria envolvimento de ex-governador, mas não sei dizer se realmente isso é verdade. A implantação da vara agrária lá em Bom Jesus, no sul do Estado, ela tem servido para alguma coisa? Para ajudar o Inter. A vara agrária foi uma novidade muito importante na luta para frear essa verdadeira ação de grilagem que se estabeleceu no Piauí, tá? E agora nós estamos num processo de ampliação da competência, né? Da jurisdição dessa vara para todo o Estado. Ah, o senhor, recentemente, eu sou advogando que ela seja de todo o Estado, e não só naquela região. Nós tivemos uma reunião com o presidente do Tribunal de Justiça, o corrigidor-geral de Justiça do Estado e o governador do Estado, na qual nós, nessa reunião, nós propusemos ao Tribunal de Justiça ampliar para todo o Estado a jurisdição da vara agrária, dar à vara agrária competência criminal, e aí vem esse fato, será muito importante, porque aí nós poderemos responsabilizar criminalmente as pessoas que são comumente, que são contundentes, que são costumeiras, né? Nessa ação de grilagem do Estado. E também dar competência administrativa para a vara, ou seja, para ela poder gerir os cartórios, tá? Nesse caso, quem diz que um dos maiores contribuintes para essas fraudes são os cartórios, né? Os cartórios, infelizmente, especialmente os cartórios do sul do Estado, na região do Mato Pi, os cerrados, os cartórios têm feito miséria no Estado, tá? Então, a corrigidoria tem tomado providências enérgicas em relação a isso, tem afastado os cartorários e agora, com esse reforço da vara agrária, que vai passar a fazer a correição desses cartórios, a gente espera que essa ação, que é cancelada pelo próprio poder público ali, representada pelos cartórios, ela seja definitivamente encerrada. Nós temos quase 3 milhões de hectares de terras públicas ainda para serem regularizadas? Mais de 2 milhões e 500? Nós temos... Bom, preciso esclarecer aqui o que é regularização fundiária, do que é terra devoluta, do que é terra patrimonial do Estado. Então, para regularizar no Estado do Piauí, nós temos mais de 19 milhões, 17 milhões de hectares. O Estado do Piauí tem 24 milhões e meio de hectares, tá? Eu estou arredondando aí, 24 milhões e meio de hectares. Se a gente conseguir ganhar aquela questão ali com o Ceará, vai para 25 milhões de hectares. Mas hoje são 24 milhões e meio de hectares. Desses 24 milhões e meio, nós temos apenas 30% regularizado. Então, nós temos aí que regularizar cerca de 17 milhões e 200 mil hectares, tá? Desses 17 milhões e 200 mil hectares, nós temos uma projeção de que cerca de 10 milhões de hectares são ainda terras do Estado, sejam terras registradas já, sejam terras... E aí a sua maioria... Tem essa outra parte aí, vamos botar pelo menos 7 a 9 milhões de hectares que estão na mão de proprietários, mas também irregularmente. Não, aí é o seguinte, só no Cerrado, por exemplo, nós precisamos regularizar, as pessoas estão usando a terra, estão trabalhando nela, cerca de entre 2 milhões e 300 mil hectares a 2 milhões e 600 mil hectares, tá? Então, no Cerrado, a gente acha que vai encontrar ainda de terras do Estado que... Na mão de terceiros. É. Já de exploradores. É, que estão trabalhando na terra, tá? Uma boa parte, Arima Terra, é o seguinte, nós temos que fazer aqui uma ponderação. A maioria das pessoas que vieram de fora do Estado, vieram de boa fé, são trabalhadores, são grandes produtores, médios e pequenos produtores, e são trabalhadores, vieram de boa fé. Uma boa parte dessas pessoas foi enganada aqui, sabe? Chegou aqui, veja bem, isso tem que ser dito. Chegou aqui, quis comprar terra, espertalhões aí, Piauí, esse também de fora do Piauí, fizeram essas vendas de modo irregular, tá? Então, hoje, uma boa parte dessas pessoas que são acusadas de grilar a terra, na verdade, elas compraram de boa fé. E isso é o que o Estado está resolvendo, está regularizando a situação dessas pessoas que compraram, que adquiriram de boa fé. Agora, de má fé, não. O Estado não vai regularizar a terra de quem está ocupando de má fé. Isso que fique claro. Depois dos comerciais, nós vamos falar sobre a vinda de uns gaúchos que montaram, uma verdadeira cidade no sul do Estado. Café com Informação. Oferecimento. Teresina Shopping. Carvalho Supermercado. Lens. Locação de móveis e objetos. Café com Informação. Apresentação. Arimateia Azevedo. Qual a posição do Interp com relação a esses aventureiros, esses, os vendedores de terra? Eu não diria nem com os exploradores, com os tipos que chegaram aí, usaram até a polícia militar para tomar a terra das pessoas. Eu falo desses atravessadores, advogados. Se diz muito que, se diz bastante que advogados têm atuado nisso, vendendo terras que não são deles, que também não pertencem a nenhum fazendeiro. Qual a posição do Interp com relação a isso? Nesse caso, o senhor transferiria alguma, essa responsabilidade para o juiz da vara agrária ou o juiz precisa ser provocado também nesse caso? O Ministério Público. Tudo começa com o Ministério Público quando se trata de crime. Então, quando o Interp constata que uma ação, uma determinada ação administrativa resultou de crime ou resultou em crime, o Interp pega isso, documenta e faz uma representação criminal para o Ministério Público. E o Ministério Público, então, instaura o inquérito ou manda a polícia instalar o inquérito e depois oferece denúncia perante, agora vai ser a vara agrária. Então, a condução do processo é assim, o Interp só pode agir administrativamente. Naquilo que seja a sua competência, a gente vai agir. Anulando o título, se for o caso, não concedendo títulos que, por acaso, estejam lá preparados para a concessão. Agora, quando se trata de crime, aí tem que ser com o Ministério Público. O governo mandou para a Assembleia e foi criada uma lei recente, não é, de regularizando exatamente as terras do Estado. A pergunta que me fazem aqui através do celular é, se através da venda pelo Estado, da venda dessas terras, essa lei não vai agistiar as irregularidades também. Vamos esclarecer. A lei autoriza alienação de terra. Alienar é vender, né? Alienar, alienar, de alguma forma você pode... A lei autoriza alienação de terra, autoriza arrendamentos de terra e autoriza e manda fazer a regularização fundiária. Então, alienar, arrendar e regularizar. São três verbos que indicam três ações distintas. Então, o que nós estamos fazendo, nesse momento, é regularizar. Regularizar é tornar regular, como o próprio nome diz, regular aquilo que está, de alguma maneira, irregular. Não significa tornar legal aquilo que é ilegal, aquilo que é produto de crime. Então, a regularização fundiária pressupõe que você está ocupando uma terra de maneira justa, de maneira justa, produzindo nessa terra, fazendo ela cumprir a função social de acordo com a Constituição, que você não tem déficit passivo trabalhista, passivo ambiental, que você produz nela há pelo menos cinco anos. Então, nesse caso, independentemente de se você se apossou dela lá atrás, de maneira justa, sem violência, ou se você comprou e foi enganado, então o Estado chama, venha para cá, que nós vamos regularizar a sua situação. Há outro momento, um segundo momento, será quando nós fizermos o que eu estou chamando de um banco de terras públicas, vou lá no campo, mando os técnicos, então essa terra vem aqui, é uma terra devoluta. Identifica a terra, faz o processo de arrecadação dessa terra, registra essa terra no cartório, aí então essa terra é pública. Aí eu coloco essa terra à disposição do governo, para o governo fazer dessa terra o que melhor aprover o interesse público, melhor consultar o interesse público. Se é vender, tudo bem, vai-se para o leilão, se é arrendar, tudo bem, vai-se para o leilão também, para o arrendamento, tá? Então, mas isso é um segundo momento, nesse momento nós estamos na fase de regularização fundiária. Vai ter tempo? Vai dar tempo? São quatro anos. Não, nós, apesar de nós não termos elaborado nada antes, porque nós não sabíamos que ia ser chamado para o Duterte, então nós tínhamos alguma coisa na área de segurança pública, feita, tá? Mas, não, nós tínhamos elaborado um trabalho, eu tinha elaborado um trabalho, não, não, eu não achava, eu não achava, espera aí. Não, especularam. É, especularam, eu fui, não, eu fui convidado, escuta, em 2014, no mês de junho, final de junho, eu recebi um telefonema do então candidato, então senador, o Elton Dias, candidato à eleição, o governador, ele me ligou e perguntou se era possível tirar férias e tal e coordenar aqui uma equipe que ia elaborar, para elaborar um programa de governo na área de segurança pública. Eu vim, então, e elaborei esse programa, coordenei a equipe. Daí ele era, não, não sei, não. Aí, daí porque teve a especulação, tá? Então eu não tinha nada preparado para negócio de agrário, não tinha nada preparado. Quando eu me chamou, aí eu fui preparar uma coisa, tá? Então, quando deu uma arrumada no mês de setembro, que saiu a lei, regularização fundiária, e nós preparamos agora no mês de novembro, até o 15 de novembro, um programa de regulação fundiária. E o programa prevê a regularização fundiária do Estado, todo o Estado, mas em quatro anos, 16, 17, 18 e 19. Esse programa de regulação fundiária, como ele perpassa o mandato do governador Elton Dias, a gente não sabe quem é que vai ser o próximo governador, eu pedi que ele transformasse isso num programa de Estado, tá? Então ele não é um programa de governo, tá? Ele é uma política pública do Estado do Piauí, tá? Foi baixado um decreto. Então, se eu sair do Interp, o governador não quiser se candidatar ou não se reeleger e tal, mas o governo tem que fazer, tem que fazer. O senhor tem enfrentado algum obstáculo na área política, uma interferência de políticos com relação a essa guerra para combater os grimeiros? Não, até porque eu não, eu me antecipei, eu fui, o primeiro lugar que eu fui foi a Assembleia Legislativa do Estado e me reuni com os deputados, aqueles que, enfim, que se interessam pela questão agrária e pedi a eles o apoio. Mas ali tem muitos que se interessam para fazer exatamente o que os grimeiros estão fazendo. Mas eu não sei por que era, eu até não sei se é porque eu sou promotor, não sei, eu sei que até agora eu, graças a Deus, não tenho recebido, não tenho tido nenhum empecilho por parte de políticos. Nós não estamos citando nomes, mas tem gente grande envolvida nessa pouca vergonha aí das terras? Eu acho que tem, né? Deve ter, né? Porque é pequeno, faz coisa pequena, né? É, deve ser tão grande porque nós mesmo já denunciamos aqui no Portal AZ a história de que teria chegado, teriam sacado 8 milhões na boca do caixa do Banco do Brasil, na Álvaro Talvez, e foi mandado por uma empresa que trabalha na área de terras lá do Cascavel, no Paraná. E esse dinheiro foi bater em alguns apartamentos em Terezinha. Então, esse dinheiro era só parte de um grande montante, parece que falava em 24 milhões. E essa empresa comprou terras aqui. Eu não sei se ela está nesse rol dos que estão sendo investigados, mas até hoje ficam procurando saber em que apartamentos, em que mãos esse dinheiro foi parado. É, eu ouço falar, de fato, que esse episódio nebuloso ocorreu, tá? Eu não posso, evidentemente, antecipar aspectos de investigação que estejam em curso, até porque eu não estou conduzindo essas investigações. Então, nós vamos aguardar o resultado da apuração da polícia e eu tenho certeza que a polícia vai dar um resultado, apresentar um resultado para a sociedade. Eu estou, mais do que ninguém, ansioso para ver isso, tá? O que eu posso dizer para você é que os resquícios disso que você menciona, eu vejo lá no intérprete, tá? O resultado, a balbúrdia que isso aí causou, tá? Na regularização fundiária. E nós estamos, no âmbito administrativo, tomando as providências, no sentido de anular esses títulos, números de títulos que surgiram, tá? Em decorrência dessa operação nebulosa que você menciona. Tem inquéritos abertos em andamento envolvendo algum dos gestores do passado? Não precisa nem citar o nome, não. Eu não posso, eu não sei. Realmente, eu não sei. Eu aprendi em viola e matéria como promotor de justiça. Eu trabalhei a vida toda, minha vida toda foi como investigando, foi crime, combatendo crime. Então, eu vejo aí, por exemplo, agora nas operações Lava Jato da Vida, toda hora sai informação sigilosa que imediatamente a imprensa publica. Eu trabalhei só lá em São Luís, dez anos com investigação, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, nunca eu dei uma entrevista, nunca saiu uma informação sigilosa. Portanto, eu aprendi isso. Então, como Ministério Público, eu não faço isso, tá? Como não fazia isso e como, agora, como gestor, eu acho que eu não devo tocar nesses assuntos. Agora, a imprensa, é justo que a imprensa fale, procure saber. É, a diferença está entre o que se praticava no passado, em que as instituições eram fechadas, e hoje, a imprensa está escancarada. Às vezes, há o vazamento seletivo, como tem denunciado que na Lava Jato tem ocorrido. Mas, promotor, o senhor estava, pelo que eu conheço, conhecido o senhor, estava comandando a Secretaria de Regularização Fundiária, de uma certa forma, sem publicização, sem aparecer. E, de repente, o senhor virou notícia de manchete de portais, na mídia, com um episódio que ocorreu lá no seu gabinete. O senhor teria expulsado, teria desconvidado ou mandado para fora do seu gabinete um fazendeiro e um advogado. Que episódio foi esse? Não foi. Não foi. Realmente, eu os convidei a deixar o gabinete, tá? Não foi. Não era fazendeiro. Não é fazendeiro. Não. Está nesse hall dos investigadores? Não, não, não. Esse moço, eu não sei quem é. O advogado também eu não conhecia. É um rapaz muito novo. Então, ele chegou lá, esse advogado chegou juntamente com a pessoa que você menciona como fazendeiro, a pessoa lá. Chegaram lá no Interp e estavam numa sala contígua lá, o gabinete. E eu ouvi uma conversa muito alta, muito demorada, um barulho lá. Então, eu estava atrapalhando lá o trabalho e eu saí e olhei. Eram essas duas pessoas discutindo com uma diretora lá do Interp sobre um processo. E aí, eu perguntei o que era. E ela me disse, não, é porque ele quer que o Interp, enfim, o requerente lá. O requerente. Queria que o Interp desse uma solução para o problema dele lá. Era uma terra, 37 hectares de terra. Não teve nenhuma proposta de decorosa. Não, não. Era só ele queria que o Interp desse uma solução imediata para algo que não podia ser solucionado pelo Interp porque havia uma ação judicial na disputa da terra lá. Então, quando há ação judicial disputando a posse da terra, o Interp para o processo administrativo. E eu disse isso para ele. Ele, olha, não podemos, o Interp não pode proceder enquanto vocês não decidirem lá a ação judicial de quem realmente é a posse da terra. E então, ele se inflamou, esse advogado, né? Se inflamou. E eu disse para eles, olha, vocês não temos mais nada que conversar aqui, por favor, podem sair, tá? Aí ele perguntou, olha, você está me expulsando? E, bom, você entenda, agora não pode ficar falando alto desse jeito aqui, porque desse jeito não se trata, tá? E aí foi esse o episódio, tá? Não teve, eu acredito isso, sabe? Eu nem levei isso à frente, não fui. Eu acredito isso aí na experiência do advogado, tá? Mais a experiência do advogado? É, experiente. É uma pessoa inexperiente e às vezes comete, acha que, tá? Eu sou um homem muito experiente nessa área, sei e conheço a alma humana, tá? Então, eu jamais ia, você pode ver, ao AB, eu fui ao AB, já tinha marcado uma audiência com o AB, e fui lá, então nós tratamos do assunto, tá? Eu expliquei, daí, esse advogado, você tem uma ideia, ele não tinha nem procuração nos autos, não é lá, nos dois processos administrativos, ele não tinha procuração. E nem o constituinte dele era parte nos processos. Então, é, foi um episódio, eu sei, mas eu efetivamente, eu efetivamente mandei que ele saísse do meu gabinete. Mandei que ele saísse do meu gabinete. É isso aí. Para encerrar, promotor, o que proposta o senhor faria para exterminar esses grilheiros de uma vez do Piauí? Exterminar? Porque eles são, na verdade, eles fazem um grande mal hoje. A proposta, isso. Até lembrando o senhor, quando o senhor colocou aqui a questão desses fazendeiros de boa fé, eu queria até dar um testemunho, eu estive na Feira Nacional da Soja, em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, no ano 2000, e andava até com, eu fui acompanhando o então vice-governador Osmar Júnior, que ele estava, em nome do Piauí, fazendo uma proposta, convites para aquele pessoal de investir no Estado, investir nos cerrados. E eu via pequenos fazendeiros, lá o latifúndio, não é como, lá é mini latifúndio. É, é minifúndio, são minifúndios. Eu via gente vendendo 3, 4 hectares, vendendo 200 hectares para comprar 5, 6, 10 mil hectares aqui. E essas pessoas vieram realmente de boa fé. Tanto que botaram, se não me engano, eu não conheço, eu pôr pouco no interior do Piauí, a Santa Rosa do Sul, que é um grande povoado, que parece que vai até se transformar em cidade. É, ele tem essa pretensão lá. E essas pessoas, a maioria foi esbulhada por esses aventureiros, por esses grimeiros. Então, eu reforço aqui a minha pergunta. O que o Interp fará para essas pessoas de boa fé? Eu vou mirar no povo do Piauí. O Instituto de Terras do Estado do Piauí, a partir da nossa gestão e da determinação do governador Elton Dias, fará a regularização fundiária de todo o Estado do Piauí. Quando você tem algo que é seu e você abandona, aí começam os aventureiros, cada um a pegar o seu pedaço, a querer pegar o seu pedaço. Esse foi o caso do Piauí. Abandonou durante séculos o patrimônio rural que era dele. Então, isso aí criou um clima favorável a todo tipo de despertalhão. Então, a partir de agora, nós vamos, já começou o processo, nós vamos regularizar toda a situação do Estado e aí sim, exterminaremos esses especuladores, esses grileiros. Exterminar não é matar, não. Não, não é matar, não. Exterminar é... Ó, existe um broca... Enfim, um dito alemão, que a gente, o mundo todo conhece, mas é a origem alemã. Ele diz assim, Die Gelegenheit macht den Dieb. A ocasião faz o ladrão. Pronto, então, se você tem a ocasião ali, está vendo um mundo de terra solta, que ninguém diz que é de ninguém, o que é que você faz? O cara vai se aproveitar. Então, a partir de agora, não... Principalmente quando há colunio do agente público. Ora, ora, ora. Então, veja bem, eu recebo, viu, Animate, lá no ITEP, fazendeiros, pessoas que chegam, doutor, pelo amor de Deus, eu comprei, eu fui ao cartório, eles me deram uma certidão vintenária, eu dei para o meu departamento jurídico, o departamento jurídico, ok, e agora o senhor chega para mim e diz que isso é irregular. Eu digo, olha, infelizmente é irregular. Tá? Vem aqui, vamos regularizar. Não quer dizer que ele vai perder também. Não, 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 não. Pelo contrário, nós vamos agora é dar segurança jurídica para que as pessoas possam, enfim, investir no Estado do Piauí. E toda a sociedade vai ganhar com isso. Agora, eu queria só uma palavra para os... a agricultura familiar. Você sabe que quem está no poder aqui no Estado é o Partido dos Trabalhadores. Então, o Partido dos Trabalhadores tem um olhar muito especial para os pequenos, para, inclusive, o PT aqui no Nordeste começou com trabalhadores rurais. Então, o programa de regulação fundiária inclui com especial atenção os trabalhadores rurais. E aí, para formatar esse programa, nós fomos buscar a FETAG, o MST, a Comissão Pastoral da Terra, a Igreja, a OAB, a ProSó, a Associação dos Grandes Produtores, a Vara Agrária, a Correjadoria de Justiça, o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado. Então, a gente criou uma rede de apoio e todo mundo diz. De proteção, de certa forma. De proteção. Então, nós estamos fazendo isso consensuado. É um processo que nós estamos criando. Sabe por que nenhum Estado, até do Brasil, tem a situação do Piauí, cujas terras, lá em 1889, 91, com a proclamação da República, cujas terras, quase que 100%, passaram a ser do Estado. As antigas fazendas nacionais passaram a ser do Estado do Piauí. Então, hoje, nós temos uma situação de sui gênero. O Estado do Piauí tem esse grande patrimônio, esse grande ativo e precisa, então, utilizar esse ativo em benefício do povo do Piauí. Isso que no Interp nós vamos fazer. E eu quero garantir, para finalizar, isso aí, nós vamos fazer. É determinação do Governador do Eletro Dias, é vontade do Interp e é, com fé em Deus, a determinação de Deus para que a gente faça a regularização fundiária e retire do debate, sabe, do Estado do Piauí, da pauta de debate dos piauiense, esse negócio de grilar de terra, essa confusão toda. Vamos tirar isso aí e vamos discutir outras coisas a partir de 2020. Muito obrigado. O Café com Informação volta na próxima semana. Café com Informação Oferecimento Teresina Shopping Carvalho Supermercado Lens Locação de Móveis e Objetos Café com Informação Apresentação Arimateia Azevedo Arimateia Azevedo Arimateia Azevedo Arimateia Azevedo Arimateia Azevedo Arimateia Azevedo